O crime foi praticado no último domingo no bairro industrial em Cacoal. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Daniel Uchoa, durante a apresentação o suspeito entregou o carregador da arma utilizada no crime. Em depoimento, ele afirmou que possui registro da arma, o que lhe garante a posse. No entanto, ele responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito se apresentou na delegacia de polícia civil no dia posterior ao crime, acompanhado do advogado de defesa. Ele foi ouvido pelo delegado e após liberado, devido às buscas já terem se encerrado, saindo então do período flagrante. Outro fato que contribui para que isso aconteça foi que ele possui residência fixa, tem emprego e também não tem antecedentes criminais. De acordo com o delegado, após o suspeito se apresentar, ele foi ouvido e contou às autoridades que estava com alguns amigos em uma festa, quando um jovem passou na rua pilotando uma motocicleta e o piloto deixou a carteira cair. Ele pegou o objeto para devolver. Quando o jovem retornou para buscar a carteira, eles começaram a discutir. O piloto da moto saiu do local e retornou com mais três amigos. Logo teve início a uma discussão. O condutor da motocicleta foi embora, deixando os amigos no local. Segundo a versão do suspeito, ele teve a impressão que a vítima estava armada e agindo por legítima defesa, efetuou dois disparos, sendo que um dos tiros atingiu o pescoço da vítima. O inquérito ainda não foi concluído e, de acordo com o delegado, muitas informações ainda precisam ser comprovadas. Apesar do suspeito estar em liberdade, a autoridade poderá pedir a prisão cautelar caso haja elementos que indiquem que ele esteja dificultando as investigações. Apesar do suspeito estar em liberdade, a partir do suspeito estar em liberdade,